Ideal, o fã não me disser, aure o seu Oh, lajadense, dupe Glória do desporto nacional, oh internacional Que eu vivo a exaltar Levas a placa E são, vai se parte em todos Até a fé nós iremos Fulho pela grandeza do ideal Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o creme onde o creme estiver